Boa noite minha gente amada e gente querida, meus amigos da Plantaforma Youtuber. Estamos aí nas atividades aí galera. Vou trazer para vocês imagens de uma corrida tradicional aqui do Norte de Minas e da Bahia e do todo o Nordeste. Corrida de argolinha. Aonde que você vai correr montado no seu cavalo, treinado, em uma pista reta galera. É meu primeiro vídeo aí nesse sentido. Então você vai pegar o seu cavalo e vai montar no seu cavalo treinado e vai correr. Vai passar no meio de uma trava, aonde que tem três argolas penduradas. Você vai vir com uma velocidade constante. Eu fui gravar o vídeo aí, mas não foi uma narração assim que eu fiz por... Eu queria gravar essas imagens aí para vocês. Então você vai passar aí no meio da trava e vai espetar lá e tirar uma argola em uma velocidade boa. Então galera, tu ia aí gravar. Estava meio de longe, não estava enxergando bem o drone e o Elzinho H500 no SS. Gravei. Fiz um vídeo aí bacana hein galera. Se esse vídeo subir, eu peço cada um que estiver no vídeo, ficar até o final. Para não sair do vídeo antes de o vídeo acabar galera. Por que que eu falo isso? Gente, se vocês entrar no vídeo e não ficar até o final, você estraga o vídeo. Você vai falar, ah Jamal, seu vídeo é muito grande. Então, pula o vídeo, não entra no vídeo. Se você está aqui até agora, por favor, fica até o final. E eu preciso de horas. E você quiser ajudar uma pessoa a subir as horas, você tem que ficar no vídeo. Até o final. Coloca lá o telefone na gaveta, né? Que todo mundo já falou. E aí pessoal, as imagens aí de um local diferente aqui. Fui aí em um local aqui perto, que os meus amigos aqui, fiz esse vídeo aí. Tô deixando a desejar ainda nas filmagens. Eu não foquei no lugar que era para focar. Não consegui focar na pista lá onde é que os cavalos estavam correndo mais na frente. E eu consegui. Eu tô virando o drone para outro lado, porque eu costumo... Eu tenho que aprender a voar galera, eu tenho que treinar bastante. Mas eu vou tentar subir esse vídeo para vocês aí. Para vocês me ajudar com as horas. Porque nas lives também não tô tendo... Ninguém tá vindo nas lives, né? Sai Bob. Bob tá aqui perto de mim, galera. Que isso é canseiro, vai. Aí ele fica saindo esse cansaço do Bob aí. Então, aí é o início da pista lá. O cavalo começou a correr lá. Eu não consegui acompanhar. Tal, tal, tal. Tá indo lá. A pista lá. Já passou da argola ali naquele meio ali. Que fica a argola. Eu não sei fazer aquelas edição que faz aquelas marcação. Aqueles... Tem tudo certinho, galera. Tô aprendendo aí. Então, o que eu quero pedir para vocês aí. Calaborar aí para vocês verem. É outra imagem daqui de perto de casa aqui. Pertinho de onde eu moro. Ali tem um barracão. Tem a casa das pessoas. E tá subindo uma fumaça. Pra frente lá é plantação de limão. E eu não foquei muito lá na corrida. Porque da onde eu tava. Tava uns 200 metros lá da corrida. Eu acho que dava uns 200. Uns 120 metros mais ou menos. Ali é a pista. Esse drone, ele é... A bateria dele não tá aguentando nem 5 minutos de voo, galera. E eu também. De voo ainda com medo de voar. Parece que é meio complicado voar pra mim ainda. Apesar de ele estar voando todo dia. E ainda não peguei essa manha aí. De manter o drone. E não focar ele. Fazer um Orbiter. Então, galerinha. Pra vocês verem aí o projeto. Já iba de outro ângulo. Plantação de limão ali. Top das galáxias. Aí lá na frente. Acho que é só mato mesmo. Não tá plantado nada. Pedir a colaboração de todos que puder ver o meu vídeo. Eu vou subir vídeo grande. Porque eu preciso das horas. Aí você vai falar. Mas eu não vou ficar no seu vídeo. Tudo bem. Você não é obrigado a ficar no vídeo. Meus irmãos. Meus amigos. Aí eu dei um quebra de asa no drone. Olha lá. Aquela pista é ali. É uma pistinha boa. De corrida de argolinha. Eu tinha que ter ficado em outra posição. De frente pra pista. Aí dava pra mim ter feito umas imagens. Mais top das galáxias. Mas meus amigos. É lá. Agora lá. O cavalo já ali passou debaixo da argolinha. Ali já é a reta da pista. Pro cara frear o cavalo. Porque ele vai no 12 ali. Celerado. Acho que vai pegar aí o som das cigarras. Quero desejar um forte abraço pro meu amigo. Lá de São Paulo. Lá o ciclista. Aí drone maranguapo. Meu parceiro aí. Meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus. Vai um abraço pra aí. Drone maranguapo. Eu me espelho bastante nele. Porque ele é um camarada super gente boa. Explore drone. A gente troca ideia direta aqui pelo WhatsApp. Ele me dá altas dicas aí. E outros droneiros aí. Que eu acho que passa no canal. É só o drone maranguapo. O Explore drone. Tenho olhado aí os últimos vídeos do Van Zan. Eu assisti aquele vídeo lá do homem de Cristo. Assisti os dois vídeos lá. Que fala de um morador de rua. Que prega. Fala da palavra de Deus. Eu fiquei naquele vídeo todinho. Vídeo de uma hora. Fiquei assistindo todinho. E a outra vez que ele foi lá levar as coisas que ele conseguiu. Vídeo aí que bateu um milhão de visualizações. Ele que tem aí já meio K de escrita. Meio 500 mil inscritos. Ele bateu mais de um milhão de visualizações no vídeo. Vídeo muito bem feito. Muito bem trabalhado. Ele colocou direto. Sem edição. Sem nada. Eu tô voltando o drone ali galera. Ainda vai voltar pra lá. Ah não. Tô voltando o drone ali. Ali do lado é uma roça de macaxeira. E eu tô ali. Agora vai entrar umas imagens aqui galera. Que difícil. Que perto de casa. Olha a matinha aí. A matinha tá enverdecendo todinha. Sem chover ontem. Choveu a noite toda. E um pouco do dia. Eu até fiz uma live na amanhecida do dia. Dando uns gritos lá. Olha que verde. Top das galáxias. Uma câmera do H501SS. Que você sabe que é uma câmera. Não é uma câmera digital. HD. Sei lá o que. Aí é um segundo maior estação de bombeamento. Que fica aqui próximo da minha casa. Eu sempre faço voo aí. Eu nunca fui lá em cima. Com o Zino 2 galera. Daqui. Se você levantar bastante. A câmera dele é 200 vezes melhor do que essa daí. Mas aqui a questão é. Eu preciso das horas. E conto com a ajuda de quem poder rodar os meus vídeos. Roda aí pessoal. Roda que eu vou. Eu sempre peço a Deus para abençoar. Aqueles que rodam. E os que não rodam. Deus tem que abençoar. Todos nós que estamos aí na plataforma. Está precisando das horas. Está precisando de bater. O pessoal já bateu as horas. O pessoal continua fazendo live todo dia. Dia e noite. Dava para parar um pouco com as lives. E ajudar os amigos. Mas isso é questão de cada um. Raciocínio de cada um. Cidadão. Ou cidadã. A gente respeita. Às vezes a gente não concorda com algumas coisas. Mas a gente tem que respeitar o direito dos outros. O direito de ir e vir e fazer o que quiser aqui na plataforma. Se a pessoa quer fazer live dia e noite. Tranquilo. Que ela faça live dia e noite. Se a pessoa quer ver os trabalhos. Tem gente que faz live e não gosta de ir na live dos outros. Mas tudo isso é questão aí de bom senso. E eu se eu ir em uma live de 20 ou 30 um pico. E passar em uma live que está um só. E eu fico naquela que está um só. Eu não consigo deixar o cara só. E ir para uma live das multidão. Mas tem gente que gosta das lives das multidão. A gente respeita. E bola para frente. Deus abençoa todos nós. O vídeo já está chegando nos finalmentes. Aí eu estou brincando com o drone. Olhando para lá. Olhando para cá. Morrão da Cauê está lá embaixo. Cíntia de Goiás. Deus abençoa a sua vida. Cantinho da Sede de Pana. Deus abençoa você também. Mar e Giba e Receitas. Deus abençoa a vida de vocês. Que Deus proteja a caminhada de vocês. Todos os meus amigos que me seguem lá no Instagram. No YouTube aí. Todos os parcerias aí. E fica todos com Deus. E desculpa aí o meu desabafo. Tchau. Deus abençoa cada um.